Embora seja uma coisa que nós aderimos, mas não é óbvio, somos muito mais fechados. Qual é a ligação entre a formação católica e depois essa... Mas isso é muito louco, sabe porquê ou não? Porque vocês vieram ao Brasil e vocês são tão rigorosamente sensuais, os portugueses, os portugueses trouxeram o paladar e a sexualidade para o Brasil. Se você lê Casa Grande e Senzala, você vê que está toda a história lá do que aconteceu na nossa colonização, quer dizer, nós fomos colonizados sobre sexo e sangue, os portugueses vieram e se cruzaram, cruzaram-se com todos, com os negros, com os indígenas, todos, os grandes sensuais foram os patrões, foram os colonizadores, os portugueses. Nós herdamos isso dessa colonização, sexo é para a gente mesmo alguma coisa muito natural, às vezes exagerado, exageradamente espontâneo, digamos. Agora, não é um assunto que nos cause constrangimento absolutamente, faz parte da vida. da vida, não é um assunto que nos przyjemos, faz parte da vida dessa que muda um 돼-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Agora, estamos no Tai, não é um assunto que nos siam! Mas são dois últimos meses, então, eu vou ter um debate que, em